E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida, muito feliz né gente, e com a mensagem na cabeça né, muito feliz né, agradecido a Deus, estamos indo ali fazer uma entrega né gente, aonde feliz demais, porque o canal Nordeste é Vida sabe que sempre foi um canal que construiu e realmente nunca finalizou com móveis né, E hoje, devagarzinho gente, a gente tá entregando aí a casa de quem amor? Chiquinho, entregamos a casa de Chiquinho né, e devagarzinho, vai ali, vai dar pro lado né, estamos mobilizando a casa de Chiquinho viu gente, olha só como é que tá ali atrás, olha lá, olha lá gente, olha só que maravilha né, A Máriozinho Chiquinho, já levamos a cama né, já levamos a geladeira, agora o Máriozinho pra ele guardar os alimentos dele né, as feiras que dava lá, um balde, aquele balde já dá pra liberar pra trocar água, pra quando ele for encher pra guardar água na geladeira né amor? Isso mesmo né, aí eu quero que vocês fiquem muito atentos, a reação do Chiquinho, você vê que o Chiquinho, ele é grato gente, grato né, vamos ver a reação, como é que ele vai se cortar diante desse armariozinho né, uma belezura de armário, aí onde entra gente, eu quero agradecer a Vânia e seu esposo né, Muitas mensagens né, muitas mensagens, cara, muitas mensagens de pessoas chorando na alegria de ver Chiquinho ganhar a sua geladeira, cara, muita mensagem né, pessoas muito emocionadas, alegres demais gente, então da mesma forma que a gente entregou ali né, a geladeira que realmente de grande utilidade pra vida do Chiquinho né, eu acredito que também esse armário gente, o que que vai acontecer? Vai liberar espaço ali, vai liberar espaço ali para o Chiquinho, vai liberar espaço, eu acho de grande utilidade né, o guarda-roupa gente, a gente até pensamos, eu e a seguidora né, a Vânia né, nós ficamos meio indecisos né, mas eu pensando mais ela em espaço, aí nós decidimos que era melhor o armário né, porque o Chiquinho tem pouquinha roupa gente né, o guarda-roupa dele é uma mala, uma malazinha né, então, continua, na mala se alguém quiser tuar aí o guarda-roupa pra ele, é guarda-roupa gente, uma comodazinha, quatrocentos, trezentos, quatrocentos reais, eu acho que, trezentos, quatrocentos reais eu acho que tá sob uma comodazinha né, mostrando aí quanto é que foi, o armário de parede, vai passar lá, hã? Não, eu acho que fica melhor, você mostra lá né, então gente, acompanha ali, outra gente, nós está aqui meio correndo, porque eu quero que minha mão, uma muda-roupa, gente, olha aí, olha aí para a nossa vida viu, para que esse armário aí não vento, não vento má, chuva, Deus do céu, a carreira aqui é grande viu, nós temos, olha só pessoal, tá aqui em cima aqui a chuva viu, e tem coisa ali, é chuva forte, chuva muito forte, pesada mesmo, então nós tem que chegar e ir rapidamente para nos colocar, entregar, entregar, é, e aí meu povo, tá tudo bom, e aí, ó, Chiquinho é assim gente, ó, chega assim ó, mãe de Deus, mãe de Deus, né, então tá, Chiquinho, é, não deu certo ainda para nós putar água, né, mas vai dar certo, né, Chiquinho, estou esperando a luz, não estou saindo daqui, não estou esperando a luz, está esperando a luz, está aqui direto, né, direto, direto, está aqui, direto, direto, e esse bonezinho aí para trás, é que pode fazer alguma fumação e eu quero ganhar coisa, tu quer ganhar coisa, agora tu, Chiquinho, tu é esperto, viu, aí eu vou tirar minhas coisas, eu vendo tudo, eu vou para cadeia, eu vendo tudo, vai para cadeia, né, Chiquinho, vai, Chiquinho, Chiquinho fica com raiva, né, Chiquinho, o povo falando as coisas, ô, Chiquinho, tu está precisando de que agora em casa, da onde, aí, na tua casa, de que? Das coisas, não está precisando mais nada, não? Não, vai aparecer ainda uma mesa, ainda depois, uma mesa? Quando eu sonhar, apareceu. Oxe, tu não sonhou ainda, não? Não. Quando Chiquinho sonhar, Chiquinho sonhou com a geladeira, sonhou com a geladeira, a geladeira apareceu, não foi? Aí, quando eu sonhar com a mesa, aí o sofá direito está ali. O sofá, né? Então, deixa ali, não, aqui. A cama, né? Vai, amor, para ali, não está vendo tudo, amor? Oxe. O Chiquinho está com a geladeira ali, e, não, aqui. Eu ia receber, ia receber duas coisas, mas eu vou fazer o fogão de coisa. É. Aí, eu vou, assim, agora vai ter, porque é, porque é, porque é, porque é, porque é, mas é, mas é, mas é, mas é, mas o fogão também é bom. Não, fogão, o seu fogão é, é, primeiro, né? E as compras, tu guarda onde as compras? Comida? As comprinhas, tipo feira. A minha feira, eu guardo lá dentro do tambor. Dentro do tambor, né? É, Chiquinho. Chiquinho, ele está vendo aqui, olha, 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 tem um rapaz, já vendeu a geladeira, Chiquinho? Olha só, né? Já vendeu a geladeira, Chiquinho? É, olha, Chiquinho, foi ali. É, está Chiquinho vendo a geladeira. É, Chiquinho está naquela onda, né, Chiquinho está naquela onda, né, que o pessoal, botando na, né, a vez um fofoca, a outra, né, Chiquinho, fica nervoso, né, Chiquinho? Olha a geladeira do Chiquinho aí, gente, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ô, Chiquinho, aí, é a água, né? Puxa vida, viu? É a água. A gente vai trazer outras coisas amanhã. Amanhã, né? É. Então essa semana vai... Amanhã está tudo na café, gosta tudo, ele vai comprar aquele negócio de vender água. Entendi. Ô, Chiquinho, ô, Chiquinho. Como está aqui chovendo? Bora, Chiquinho, vem aqui, vem aqui. Vem chover, amor. Vamos lá, Chiquinho, no carro? Corre, que tem uma surpresa pra tu lá, corre. Vem chover. Que não pode molhar a surpresa. Vem chover, amor. O que será, Chiquinho? Tu ganhou hoje. Eu não sei não, que eu não sou bem. Não sou eu, não? Ixi, ó, Deus não te mostrou hoje, não. Vem, ô, Chiquinho. Vem cá, Chiquinho, vem. Aqui é só a grama, a arena, mudando a geladeira. Chiquinho, pelo amor de Deus, deixa esse salão aí, Chiquinho. Porra, tio. Bora lá. Fizendo muito. Olha, Chiquinho, ó. Olha, Chiquinho, ó. Ai, graças a Deus. Não está difícil, rapaz. Senão chegou. Hã? O que é que é isso aqui, Chiquinho? Esse é um armário. Um armário. Vamos pegar? Porque vai chover, não pode molhar, não. Bora, bora. Bora, vamos. Eu vou ajudar aqui, minha gente. Por isso que eu vou pausar aqui. Gente, olha só. Vem no... Em cima, em cima mesmo. Acabemos de chegar. Quando a gente colocou pra dentro o armário, chuva. Ó. Vamos pra fechar o carro ali. Mas foi, gente, foi na rapinha mesmo, viu? Assim que a gente chegou, Deus mandou chuva. Olha lá, amor, todo molhado. Olha só a importância, a importância, gente, de que você representa aí na vida das pessoas que não tem função, né? Principalmente as costas de Chiquinho, que é de vinho? Chiquinho não vai estar debaixo da latinha dele, gente. Olha só que maravilha, né? Olha só que maravilha, gente, ó. Chiquinho hoje se encontra na sua casinha. Tendo que ter ideia, a sua cabeça tá estourando a minha cabeça, viu? Aí pede vaciar assim, porque vai doendo mesmo. Hoje eu passei bem... bem mal. Chegamos em cima do gongo, né? É... Chegamos aqui, colocamos pra dentro. Ainda pegamos uns pindinhos aqui aí, né? Coitinho? Chiquinho tá ali, ó. Ainda pegamos uns pindinhos, muito pouquinho. Mas Chiquinho vacicou, né? E... Muito bom, Chiquinho, né? Chiquinho. Não falta os pés aqui, ó. Olha só. Será que vai caber, Chiquinho, aí? Ô, Chiquinho, ó. Será que vai caber? Hein, Chiquinho? Vai caber, será? Cabe. Cabe, né? Ficou contente, Chiquinho, com esse lindo presente? Graças a Deus que é alegre. Isso mesmo, né? É chovendo agora, né, Chiquinho? Parte da sua casinha, né? É love, ó. E a outra também não chove com o dedo, com a barriga, não. Olha lá, tá aqui mesmo. Ah, na outra não chove também não, né? Chove não. Tá bom demais, graças a Deus. Não tinha que descuva, não. Olha só, gente. Chiquinho engordando as coisas aí num cantinho. Né? É... É... Tudo... Gente, aí a gente tem que ter paciência, né? Hoje a nossa intenção... Cadê o galeto? A minha esposa era... Cadê o galeto? Era mostrar a água, sabe? Né? Só que... Ciclo pra umas conexãozinha pra eles colocar água aqui pra ficar também... Vai ficar chão de bola. Mas a gente vai fazer um vídeo muito bacana aí, gente, né? Mostrando a água... Ah, o galeto chegou assim, o galeto chegou aqui e disse que eu arrumava um bocado de roupa para o homem é vender. Aham. Ele não vai vender roupa não. Ah, o gal... Ah, você é o... O galego. Ah, tá. O galego de jazim. O rei. Você tem essa carrocinha aqui, feio. Dá pra você pegar um pé aqui, tipo... O galego é... Ele tem que morrer mais. Ele tem que morrer pra mim. E lá o galego é essa coisa. Ele tem que eu targar as minhas cartões, então eu soubeiro. Uhum. Então, quando eu trabalho pra você encher de uma herada, aí... Ele se voa. Ele não disse nada, não. Tu brincou? Tu foi mexendo com ele, filho? Ele... Foi bonito com ele. E essa graça aí não pega peso. Ele chegou 20 pontos. Eu grava um pé aqui, 20 pontos. Eu vou mexer com ele, aí ele reclutou. Aí faz uma paga. Coisa aí, olha só aí, ó. Tu gostou de paga, Chiquinho? Só as pessoas que me dão na rua, me dão paga. Cadê o feijão, Chiquinho? Tem muito arroz aí, né? Ah, o feijão aqui tá pouco. O feijão tá pouco, né? Se eu for por aí da rua, tá doendo em mim. Ah, e quando você vai pra rua? É, eu me dão paga em dia. Você tá brincando com as coisas. É. Ah, tem feijão aí, ó. Ah, tem feijão aí, Chiquinho. Aí você tem aqui, ó. Ah, tem 17 tipos de arroz, né? Você tem aqui, ó. Você tem que tá com 17 aqui. Está organizadinho aqui, Chiquinho, ó. Viu? A gente, ó. O que vai acontecer aí, gente? Porque aqui ainda tá sem água, né? Ele... Que nem vocês viram aí na burrinha. Na burrinha. Ele... Pegou pelo água, pegava lá no toro, pra cuidar das coisinhas dele aqui, né? né e a nossa intenção era de vir para lavar a coisinha que ele ganhou né para tu as panelas tá ali ó as panelas não é o as conchas né Cintinho as conchas que você ganhou uma panelinha de pressão tá limpa Cintinho coisa não né não acho que não vai ter que dar uma fazer uma lavagem só que você precisa de água ela tá dessa né Cintinho então a gente vai vir aqui gente né que eu não vou abalar o Chiquinho não Chiquinho vai ficar Chiquinho ó o policiar viu atenção o policiar vai ficar ó vindo direto viu Chiquinho ó viu olha aqui a que a mulher da perna deu não pode entender nada Chiquinho Chiquinho vem aqui Chiquinho 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 tá arrumado é terrível é terrível Chiquinho eu acho que vocês bolam de rir vocês bolam de rir porque a gente velha que vai fazer uma coisa Chiquinho faz outra mas é assim mesmo normal e isso tá tudo aqui né Chiquinho mas tá tudo surro hein Chiquinho mas esse diabo né né então Chiquinho vem aqui Chiquinho agradecer vem aqui vem 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 Chiquinho olha o peixe aqui Chiquinho mas eu vou agradecer aos pessoal de Jesus que me deu a partilheira a partilheira e agradecer também a Dana Maria do Socorro que me deu a cama também agradecer a todos os pessoal a mulher essas coisas né isso mesmo Chiquinho a pessoa ser grata Chiquinho e agora você também o policial também que fiar a casa para eu quem é o policial é o senhor é eu que sou o policial viu né Chiquinho é mas desta feita quem mandou isso daqui foi a a Vânia viu a Vânia e seu esposo a Vânia e seu esposo e tem muita condição de vida vocês todos viu a livrar nos matos quatrocentos e vinte reais gente isso aqui ó vem homem a cara ó é a sua casa que isso aqui viu na moral muito grande né Chiquinho ó quatrocentos e vinte reais né esse armáriozinho aqui que é a cara do Chiquinho aí quatrocentos e vinte reais cara poxa vinte reais né então olha só tem a sua cara gostou mesmo Chiquinho foi que o cara que me deu as contas que tava dentro depois é esse aqui ó esse aqui é para lavar né Chiquinho para lavar mas infelizmente eu vou lá para o torciário ali agora torciário então você lava direitinho tá vai estar para guardar aí você guarda as colher Chiquinho ó na gaveta viu a gaveta ali ó eu vou lavar vou mostrar a gaveta para ele ó as colher aqui ó tá vendo as conchas tá vendo eita aí os copos você guarda ali ó os copos por aqui ó tá vendo ó ali dentro é comida aqui ó comida aqui não comida não aí não é o que é o prato a prata aqui Chiquinho comida embaixo entendeu o sabonete que dei faz tempo cadê o sabonete Chiquinho cadê não eu quero ver agora só por isso eu quero ver o sabonete senão o policial vai entrar com ação judiciária na totalidade viu vendeu bora cadê o sabonete tá difícil eu vendeu não cadê eu vendeu uma mulher ali vendeu vendeu por quanto 50 reais 50 reais tá aí guardadinho tá ali embaixo pode deixar Chiquinho pode deixa eu procurar não é bonito com ele ele tá de boa gente é bonito com ele pensa no Chiquinho é Chiquinho não quero ver não ele agradeceu o que eu falei aqui não quero ver nada o que é ganho até esconde só de parte de sete chaves viu e não vai de comer ah é um parecido com esse aqui é um parecido com esse aqui olha olha tudo aqui ó as coisas que eu vou deixar aqui e tal entendeu não tá bom pode deixar pode deixar você vim aqui e acompanha viu mas seu banho né então gente ô ô ô Chiquinho vamos agradecer mais aí também que o galete trouxe ali tem um monte aqui tem né vamos agradecer o povo vamos pacote o galete trouxe também ah é né tá tudo guardadinho aí vem aqui uma chuvinha vem aqui Xiguinho uma chuvinha vem aqui Xiguinho chuva choveu viu minha gente tá linda como aí tá tudo aí vem 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 aqui vem aqui vem aqui Xiguinho sua vida tá mudando Xiguinho ó sua vida tá mudando vamos agradecer a todo mundo, muito obrigado, eu não tenho palavras para agradecer, realmente eu não tenho, eu queria achar as palavras para satisfazer a sensação de você assistir nesse exato momento, eu queria achar, mas a gente não acha, achar a palavra que você merece, cada um que assiste, que contribui, obrigado Vânia, seu esposo, que Deus venha abençoar grandemente por essa contribuição, né Chiquinho? Gostou Chiquinho? Gostei, eu gostei, eu gostei desse pessoal aqui da partilheira, o armário, isso mesmo, né? Ele só conta tudo em fazer assim, né? Então faça para merecer, Chiquinho, eu tenho certeza que Deus, viu? Isso mesmo, né? Vamos finalizar, juntos somos mais fortes, tchau? Somos mais fortes, tu! Tá bem vendo gente, caramba! Não, de novo, juntos somos mais fortes, de novo, eu achei da hora, eu achei da hora, poxa agora fiquei até emocionado, aí vamos agradecer esse pessoal que tá dando as coisas aí, graças por Jesus, né? Isso mesmo Chiquinho, porque eu ia te falar, é algo sobrenatural, viu? Algo sobrenatural, porque as pessoas assistem esse vídeo, assistem assim, cara, tá lá, eles estão lá assistindo, exatamente nessa hora. Juntos somos mais fortes, tchau, tchau, tchau!